Sou louco Dá um jeito minha vida Estou cansado de sofrer Não é bem assim Você não entende Esse meu jeito de amar Minha timidez Que não deixou eu te explicar Que os meus sonhos Só se realizam Com você Volte por favor Pra falar de amor Mais uma vez No meu ouvido Você vai ver que nada Entre nós dois está perdido E que tenho tantas Coisas lindas Pra dizer Diz que ainda me ama Eu te amo Eu te amo Diz que eu estou no seu sonho Eu te amo Eu te amo Diz que ainda me ama Eu te amo Eu te amo Diz que eu estou no seu sonho Eu te amo Eu te amo Não é bem assim Você não entende Diz que eu estou no seu sonho Diz que eu estou no seu sonho Diz que eu estou no seu sonho Pra falar de amor Mais uma vez No meu ouvido No meu ouvido Você vai ver que nada Eu te amo Eu te amo Diz que ainda me ama Eu te amo Diz que eu estou no seu sonho Diz que eu estou no seu sonho Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.